A S1000RR, eita, esse é doido, meu irmão. Fala aí, galera do Nubhider Brasil, como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Olha quem tá na área, galera. Nubhider Brasil, sexta-feira. Já batemos o ponto aí do nosso trabalho, tamo liberado. Vamos dar uma voltinha na motoca. A nossa S1000RR aqui, que a gente acabou de fazer a aquisição e trocar uma ideia sobre alguns pontos aí que já me chamaram a atenção aí logo de início com relação a essa motoca aqui. Na visão de quem tá saindo de uma motoca de média cilindrada. Uma CBR 650R. E é isso aí, galera. Vamos supor que você tá com a sua CBR 650R aí na garagem. Sobrou aquela graninha. Ou você tá com aquela laminha na conta lá, tá pensando em... Se dá um presente, pegar a sua CBR aí. Dar de entrada mais uma laminha e financiar o resto aí pra poder pegar uma S1000RR. Se a S1000RR é a moto aí que você tá buscando pra fazer o upgrade. Eu acho importante levar em consideração alguns pontos aqui que o Nubhider sentiu na pele, galera. Nessa movimentação aí de trocar uma 650R da Honda pra uma S1000RR. E do que que eu tô falando, galera? Dos custos que vem junto com uma moto de alta cilindrada. A começar pelo seguro. Rapaz, o seguro da S1000RR é coisa de louco, cara. Inclusive, tiveram algumas seguradoras que nem aceitaram. Nem aceitaram fazer o seguro. Olha que o Nubhider tem um CPF bom aí na praça com relação a seguro, galera. Pra vocês terem uma ideia, a seguradora atual que a gente tinha o seguro da CBR 650R, que é a Tóquio Marine, recusou a S1000RR. Eita, esse é doido, meu irmão. Recusou o seguro da S1000RR, por considerar que o risco era muito alto pra eles. O seguro mais em conta que eu achei, sem ser surrar, e esses seguros aí que não cobrem dano parcial na motoca, ficou no valor de 6.950. E olha que ganhei desconto do desconto. Espremeram ao máximo lá a cotação pra chegar nesse valor de seguro aí de 6.950 reais, com uma franquia de 14.000 reais, cara. Ou seja, caso a gente tenha algum dano parcial na motoca, que seja acima de 14.000 e não considere PT na moto, o Nubhider paga aí os 14.000 reais e o restante a seguradora cobre. Pra vocês terem uma ideia, o seguro da CBR 650R era 1.500 reais, galera. Então a gente tá falando aqui de 1.500 pra 6.900. E o seguro da CBR era a franquia reduzida. A franquia no valor de 5.000. Se a gente fosse botar a franquia reduzida aqui na S1000RR, ia dar aí uns 8.500 reais de seguro. Ou seja, é um valor bem salgado. Então não é só você ter aquela laminha na conta lá, aquele dinheirinho sobrando pra comprar a moto, galera. Você tem que pensar aí no ônus aí que vem junto com uma moto de alta cilindrada. Ainda mais falando de uma moto da BMW, cara. Então esse foi o primeiro susto do Nubh. Na verdade não foi susto porque eu fiz a cotação do seguro antes de comprar a moto, então eu sabia onde eu tava me enfiando. Mas nesse caso aqui a paixão fala mais alto, né? Então vamos entrar nessa brincadeira. E custo de revisão, galera. Essa moto vai fazer agora a revisão de 1.000 km dela. Apesar dela ter passado um pouquinho, sábado, amanhã, eu tô levando essa moto lá na concessionária. E a primeira revisão dessa moto, pelo que me adiantaram lá, vai ficar na faixa aí de 1.730 reais. Novamente, comparando aí com a minha CBR 650, eu paguei, acho que foi 370, acho que não chegou a 400 reais o seguro, a revisão de 1.000 km da CBR, galera. Então é tudo muito acima aí do que a gente tava acostumado. Mas é aquilo, galera. É o tipo da coisa que o dinheiro não paga também. Se você for parar pra pensar só no dinheiro, você vai andar aí numa CGzinha, pra economizar combustível, economizar seguro, que não vai usufruir de uma coisa aí que traz prazer, né? Mas é importante ressaltar que muitas vezes vai além de ter o dinheiro pra comprar a motoca. É pensar aí no pacote completo aí que vem com uma moto aí de alta cilindrada. E a gente tem que estar preparado aí pra receber esse boleto aí. sem perder o o brilho aí do do momento e ter conquistado um um bem aí tão sonhado. E é isso aí, galera. Videozinho rápido amanhã. Tô partindo pro Rio. Tô indo botar a gasolina na moto agora. Tô botando só pódio nessa moto. Não vai dar pra usar a gasolina rapaz do céu. A fumaceira da moto do cara. Tá igual o carro fumaceira, meu irmão. Não vai dar pra ficar usando gasolina sem ser premium nessa moto aqui. Não vamos abusar. Nosso escape Akrapovic tá chegando amanhã, galera, no correio. Garoto. Noob Rider tava pensando em botar uma Akrapo Akrapo China ou Akrapo 25 de Março, né? Mas eu pensei bem, galera. Pegar uma S1000RR dessa aqui e botar um escape da China mesmo. Eu ia ficar até com com remorso, cara. Os engenheiros da BMW lá iam se revirar na fábrica lá vendo uma moto dessa com escapamento da China. Nada contra, galera, mas eu não... Pra botar o da China eu deixava o original. Prefiro deixar o original a reserva do tanque atingida do que ficar rodando com a motoca com escape chinês. Como é que tira essa mensagem daqui agora da tela? Aí, garoto. Então, escapamento chegando amanhã. Vamos fazer a nossa revisão aí de mil quilômetros de bloquear a motoca. E o último upgrade que a gente vai fazer nessa motoca aqui vai ser colocar a bolha Puig e nada mais. Como eu digo, BMW não aceita desaforo. Não dá pra ficar botando muita traquitana na motoca, não. Mexer o menos possível e tentar manter aí as revisões em dia. Porque isso aqui é igual um um vaso de porcelana. Pra qualquer coisinha quebra. Tem que tratar aí a bichinha com com zelo. E é isso aí, galera. Grande abraço do Nubhider Brasil. Para quem está chegando no canal aqui através da S1000RR não conheceu o Nubhider Brasil aí na época da da nossa CBR 650R não deixa de se inscrever. Vai ter bastante conteúdo da motoca aqui no nosso canal. Grande abraço. Tamo junto. Falou.